A bandeira de mania Nesta hora que está Na portada a sua morada Não podemos viajar Não podemos viajar Agradeço o bom agrado Que nós deu pra companhia Servendo a santa benção Da senhora da baguia A senhora da baguia Mas agora vai embora Neste momento sacado Na festa na Avelândia Você já foi convidado Você já foi convidado Você já foi convidado Você já foi convidado